Porque, ô, Thaís, a gente brinca... Põe ela aqui no telão pra mim, ô, Carlinhos. A gente brinca, como diria lá na nossa terra, a gente se adeverteia, mas quando acaba o gás em casa, e é aquele último dinheiro que a gente tem achando que vai sair com os amigos tomar uma, acaba o gás. E agora nós vamos ter que reservar mais dinheiro na hora que acabar o gás. Thaís, onde é que nós vamos parar, Thaís? Não sei, meu filho, não sei, não. O negócio é comprar lenha, fazer fogueira. Eu acho que é o mais barato hoje em dia, porque vem mais um aumento aí, 7% de aumento por conta da inflação, reajuste dos funcionários também, mas dessa vez não foi da Petrobras, mas das distribuidoras. Esse aumento foi repassado, vai ser repassado para o consumidor. Ah, mas relaxa, é só em setembro. Ah, mas setembro é amanhã. Então, a partir de amanhã já tem esse aumento. Então, mais um para o bolso da gente aí. E a gente vai ter que rebolar, Riva. O negócio é fazer fogueira, sei lá, alguma coisa assim, porque está complicado.